O INSS Instituto Nacional do Seguro Social começa a pagar na próxima segunda-feira a segunda parcela do 13º salário, juntamente com o salário de novembro. A segunda parcela do 10º salário é paga a todos os beneficiários da Previdência Social, aposentados, pensionistas, titulares de auxílio-doença e de auxílio-reclusão. O beneficiário que quiser consultar o valor a receber, o contra-cheque já está disponível no endereço eletrônico meu INSS no extrato de pagamento de benefício.